Olá, meu nome é Ana Letícia Silva da Costa, sou aluna de PBIC Voluntário, sou orientação da professora Ivana Dallagnol e hoje irei apresentar meu trabalho titulado Investigação do Vírus Infotrópico de Células T-Humanos HLV tipo 1 e tipo 2 na população infantil da capital de São Luís do Maranhão. Quanto aos vírus T-linfotrópicos humanos tanto tipo 1 e tanto tipo 2 que conhecemos como HLV tipo 1 e tipo 2, são da família Retroviridae e são vírus que possuem RNA viral. O HLV infecta preferencialmente os linfócitos T e tem como principais vírus de transmissão contato com flútex corpóreos, transfusão de sangue, relações sociais desprotegidas, transmissão vertical e outros. Quanto à epidemiologia do vírus no Brasil, existem aproximadamente 2,5 milhões de pessoas infectadas somente pelo HLV tipo 1 no país e a nível de estado dentro do país, um dos estados mais endêmicos, principalmente a capital de São Luís do Maranhão, que tem uma alta taxa de prevalência de 10 a cada mil habitantes. Quanto aos objetivos, o objetivo geral foi descrever a frequência do HLV tipo 1 em amostra de crianças da região metropolitana de São Luís e municípios vizinhos, e com objetivos específicos foi identificar a infecção, tanto seus tipos e subtipos, descrever e analisar o perfil social e demográfico e produzir materiais de informação na linguagem escrita e gráfica adequada para a faixa etária. Esse trabalho foi aprovado tanto pela CONEP quanto pela CEP e UFIMA e tem um ano amostral de 28 crianças na faixa etária entre 7 e 11 anos. Quando a metodologia e o fluxo de trabalho foi realizada através de ações, então inicialmente tinha divulgação dessas ações, e no dia da ação ocorria o trabalho de divulgação científica e de entrevista do voluntário, e era realizada a coleta de sangue que era processada e em seguida foram submetidas ao teste de ELISA, Westenblot e PCR. Dentre os locais coletados, em São Luís foram coletados em três locais, Laboratório Cedro, Igreja Quadrangular, a UFIMA, em Alcântara, no quilombo Itamatatio, numa escola pública, e Itapecuru Mirim, no quilombo Santa Rosa dos Pretos, no posto de saúde local. Quanto aos resultados, os números de participantes quanto à idade e sexo, entre 8 a 10 anos foi a maioria dos participantes, e a maioria dos participantes eram meninas, o sexo feminino. Isso foi um grande fator para os nossos estudos, principalmente porque essas meninas que seriam futuras mulheres têm maior tendência a desenvolver RAM, e dentre isso as mulheres são as mais afetadas de maneira geral pelo vírus, até porque as mulheres desempenham um papel importante na transição pela via vertical da manutenção, e elas seriam responsáveis pela manutenção do vírus dentro de suas famílias. Quanto à renda, as populações que foram estudadas no quilombo Santa Rosa dos Pretos, perto de Itapucuru Mirim, tinham em sua maioria menos de um salário mínimo, e a população de São Luís tinha, a maioria tinha entre cerca de 3 salários mínimos. Apesar da diferença, todas as pessoas participantes, elas declararam ter acesso aos serviços de saúde, tanto por vias públicas quanto privadas. Outros dados foram coletados através de entrevistas, como todos os participantes declararam que foram aumentados na infância, e 22 dos participantes declararam que não receberam transfusão de sangue. Os seis outros participantes não sabiam se tinham recebido ou não quiseram declarar. Quanto aos resultados, 28 crianças entre 7 e 11 anos deram negativo para a HLV tipo 1, sendo 13 de São Luís, 9 do quilombo Santa Rosa dos Pretos e 6 de Alcântara. E a divulgação científica, que foi um ponto muito importante no nosso trabalho, principalmente por despertar o interesse das crianças em crescer um voluntário e entender um pouco mais sobre o vírus e sobre a ciência como um todo. Além disso, foram feitos vídeos e sites, tanto para as crianças quanto para os pais. Como conclusão, as nossas amostras precisam ser coletadas e testadas para uma análise mais ampla. E os dados acerca do comportamento sociodemográfico dos participantes, afunilam e comprovam aquilo que está descrito na literatura. Além disso, é necessário promover divulgação científica acerca do vírus, tanto para as crianças quanto para os responsáveis. Essas são algumas referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.